Olá, Romeiro! Olá, Romeiro! Sejam bem-vindos ao Horto do Padrinho Cícero. Surpreendente hoje, viu, gente? Tá lotadinho, lotadinho. Se preparando aqui pra Romaria do Padre Cícero. Olha como tá lindo aqui. Colina do Horto do Padrinho, nesse domingo. Diferente de outros vídeos atrás aí, né? Que não é o tempo de Romaria, mas deixando pra você, Romeiro, você, Romeira, aqui os registros de como que fica o Horto a cada instante, a cada momento, a cada época. E você vai se inteirando aqui das passagens daqueles que vêm aqui a Juazeiro do Norte visitar o Horto do Padrinho, certo? E aí, nesse dia, olha, tá bonito, hein? Até fila pra subir ali, ó! O monumento, show de bola, gente! Tá lindo, 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 hein? Olha aí o monumento do Padrinho. Grande movimentação aqui na colina do Horto do Padrinho. Já aquele pedido pra você. Da onde você tá vendo o vídeo? Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Qual o seu nome? Coloque aí nos comentários. Rony, eu tô vendo o vídeo da cidade tal. Estou vendo o vídeo da cidade tal, do estado tal. Meu nome é fulano, é beltrano. Coloque aí, tá bom? Veja como tá lindo a colina do Horto do Padrinho. Manhã de domingo. Olha um grupo grande ali de ciclista. Chegou ali, tá subindo a colina do Horto do Padrinho. Vou já perguntar alguém de onde eles vieram, né? Tá lindo demais, hein? Pessoal, olha ele registrando os seus momentos. Visitando aqui a colina do Horto do Padre Cícero. Neste domingo. Show de bola, tá lindo, hein? Show de bola. Se preparando aqui, como eu disse, pra Romaria. Já pra comemorarmos a Romaria do Padre Cícero. Que é antes da Romaria de setembro. É tanto que tem alguns vídeos aí do ano passado, por esse mesmo período, que tem muito, mas muito, mas muito ônibus. Principalmente lá no pátio, a Praça das Almas, lá dos franciscanos, né? Aquela volta no entorno da Torre de São Francisco. Tá lá. Tá aí no canal do ano passado. E vamos estar registrando tudo também este ano, viu? E quero aqui trazer pra você. Vamos descer aqui, ó. Olha que lindo o estacionamento do Horto do Padrinho com ônibus de Romeiro. Vamos lá, já já descer lá. Certo? Olha ali o teleférico. A ala de embarque, desembarque. Vai já passar um aí. Tá passando ali entre as árvores. Vai descobrir ali pra você tá vendo. Olha o teleférico. Do Horto do Padrinho. Show, hein? Tem vídeo aí do teleférico, da minha vinda pra cá. Cabe dez pessoas num bondinho desse. E é em torno de sete a oito minutos. Pra você tá chegando até aqui no alto da colina. A ala de embarque, desembarque, ali pertinho da matriz de Nossa Senhora das Dores. E olha aí, ó. Uns que vão descendo, outros que vão subindo. E tem esse equipamento show de bola, hein? Pra você, Romeiro. Você, Romeira, tá usando. Coloque aí nos comentários. Da vez que você veio, já usou desse equipamento? Se sim, coloque aí nos comentários. Fale da sua experiência, né? Até mesmo porque aqui pra nossa região é uma novidade. Aqui, quando você vem aqui pro Juazeiro, Você pode tá fazendo o roteiro turístico. Pois lá na cidade de Barbalha, especificamente no distrito do Caldas, certo? Muitas vezes o Romeiro vem pra lá. Pois é um lugar bom demais, hein? Barato, popular. Pra tá passando um dia nesse balneário. E tem também um teleférico lá. No Caldas. Pra você também tá usando desse equipamento. E fazendo as experiências. Tá lindo, hein? O horto do Padrinho Cícero. Nesse dia de domingo. Show, show, show. A gente não se cansa de ver, de mostrar, de trazer pra você, Romeiro. Você, Romeira. Esse lugar maravilhoso. As pessoas que passam por aqui. As experiências, né? Dia desse foi feito aí no Museu do Padre Cícero. Um vídeo com uma avó, a mãe, de um netinho que veio pagar promessa. E ela deu um forte testemunho. Dá uma olhadinha. Aí, viu? Tá aí no canal. Forte testemunho de um Romeiro que veio pagar promessa. O jovenzinho que sofria convulsões, febres muito altas. Que não tinha... Não tinha cura e fez uma promessa com o Padrinho Cícero e com a mãe das dores e foi curado. Olha o pessoal registrando o monumento do Padrinho. Vamos subir lá em cima. Pra gente dar uma voltinha lá no entorno. Ver se a gente consegue, né? Que tem bastante gente. Show, hein? Show de bola. Vem comigo. Obrigada. Não tem dinheiro não. Então dá uma olhadinha. Grande fila. Aqui no entorno da imagem do Padrinho. Se preparando ali pra passar em torno do cajado. Hoje, bastante gente, hein? Aqui a fila, aqui o lado, onde se desce. Tá show hoje. Aqui na colina do Padrinho. Muita gente. Maravilha, hein? E já. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Samara. Sou da cidade do Prato. Vim aqui agradecer. A graça do meu Padrinho Cícero me alcançou. Muitos anos chorando e pedindo, clamando a Deus por emprego. Até que, graças a Deus, eu consegui alcançar. Esse aqui é meu filho e esse aqui é minha mãe. Muito bem. Louvado seja Deus por intercessão do Padrinho Cícero. Amém. Vamos dar uma olhadinha, gente. Passei nesse instante aí pra um camarada ciclista que estão por aqui. Olha o outro ali. E vamos já registrar a presença deles aqui no Horto do Padrinho. Aí se juntando pra passar, fazer a fila, passar no entorno do cajado do Padrinho. Tá lindo hoje, hein? Olha como tá lindo. Bastante gente. A praça aí no entorno, o mosaico. Aquela visão panorâmica maravilhosa de Juazeiro do Norte. E a gente não se cansa de ver, de mostrar. E é nublado aí, ó. Tem uma chuvinha boa. Só uma lebrinha. Mas só a noite todinha. Tempo frio aqui no Juazeiro. Maravilha, hein? Olha lá o acesso, o estacionamento. Vamos já falar com o ciclista que veio da Paraíba. Então tá lindo, hein? Tá maravilhoso hoje. Tanta gente visitando. Os romeiros que vieram ali. Tradicionalmente, terceiro ano. Ele vai falar pra você aí. O ciclista que veio da Paraíba. Né? Duzentos e poucos quilômetros que eles rodaram. A noite toda. E vai tá dando a sua palavrinha já, já. Então dá uma olhadinha, irmão ciclista aí. Daqui a pouco vai tá dando uma palavrinha. Passando aí no entorno do cajado do Padre Cícero. E o outro parceiro aí também, ó. A tradição volta no cajado do Padre Cícero. Veio da Paraíba. Show. Os três. Bom, boa tarde. Somos ciclistas de Princesa Bel. É o terceiro ano que a gente realiza o desafio da fé, né? Temos mais componentes. Aqui só tá o Rodrigo. Eu que sou o Thiago e o Felipe. Mas é sempre bom, né? Essa façanha. Vamos também vir pagar as promessas que foram acatadas, né? E foram atendidas pelo Padre Cícero, né? Nosso desafio começou com oito ciclistas. Hoje já somos quinze. E esperamos em 2025 voltar com mais. Show. Show de bola, hein? Então olha aí, galera. Então veja aí, galera. Forte testemunho aí dos ciclistas aí que vieram da Paraíba. Coragem, hein? Forte abraço pra você, Romero, da Paraíba. Então veja que maravilha, que grande testemunho, né? Dos Romero aí que vieram da Paraíba. Aqui no canal tem muitos inscritos e fiéis de ver os vídeos e tudo aí da Paraíba. Então forte abraço pra você, Romero, da Paraíba, de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte. Tá já chegando a Romaria, hein? Pra nos encontrarmos aqui e ver cada um de vocês. Olha o que eu ganhei a poucos instantes. Uma fitinha do Romero. Ganhei a fitinha azul aqui. Vou deixar amarradinha aqui no braço. Ganhei. Vamos estar usando aí. Então veja aí que lindo. Horto do Padrinho Cícero. Lindo. Não nos cansamos de ver e de mostrar. Nesse domingo. Grande quantidade de pessoas, de visitantes de Romero. Como eu disse, tá já chegando a Romaria do Padre Cícero. Isso que é finalzinho desse mês de julho. Da metade pra frente. Já vai ter muitos ônibus aqui. Nós vamos estar registrando tudo. Tá já chegando também a Romaria de setembro. E você vai estar aqui no canal acompanhando tudo. Eu vou estar mostrando pra você. Deus abençoe. Forte abraço. Graça e paz. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus. A Mãe das Dores. Do Padrinho Cícero. Do Sagrado Coração de Jesus. Forte abraço, Romero. Rio. Brasil. Rio. O que é isso?